Olá pessoal, muito boa tarde a todos, muita paz, muita luz. Desculpe um pouquinho o nosso atraso, tá? Nós agora já estamos começando normalmente. É um prazer estar aqui com todos vocês. Infelizmente nós deveríamos estar aí em São Paulo, né? Para fazer essa palestra ao vivo para todos vocês, tá? Mas infelizmente nós estamos vivendo esse momento bastante crucial para o nosso planeta, né? Uma experiência bastante profunda para todos nós, né? Acuados através do medo, do medo da morte, do medo do sofrimento, do medo da contaminação, né? Fazendo mudanças de vidas para mostrar como o ser humano é frágil, né? Como a nossa humanidade é frágil. Como qualquer coisa, a qualquer momento pode mudar o rumo da história. Por isso, nós vamos falar hoje com vocês, né? Sobre, estamos próximos de um grande contato em massa com inteligências extraterrestres? Bom, nós temos percebido, quem acompanha ufologia, quem acompanha, vamos assim dizer, há mais de 40, 50 anos, eu tenho 65 anos de idade hoje. E desde criança, mas desde muito criança mesmo, eu interesso por ufologia. Eu gosto muito de ufologia, lia tudo que aparecia, acompanhava, né? Morava só que aqui no interior, tudo era muito difícil, né? Mas, à medida que nós fomos crescendo, nós acompanhamos a ufologia mundial. Não só ufologia brasileira, como ufologia mundial. Então, acompanhem comigo para eu dar um destaque para vocês nessa história da ufologia aí, tá? Então, em 1947, nós temos o início da chamada Era Moderna dos Discos Voadores, a Era dos Discos Voadores. Então, a partir dessa data, logo após a Segunda Guerra Mundial, com a invenção da bomba atômica, parece que o mundo entrou numa nova fase. E as forças estelares resolveram, então, fazer uma intervenção, se mostrar em massa para a humanidade. Certo, não era aquilo que a gente queria, né? Dessa nave em praça pública, mas começou a grande onda ufológica. Tá ok? Muito bem, então, nós tivemos... Eu vou fazer um gráfico aqui, para que vocês acompanhem, né? Como que foi essa história, para a gente entender o que está acontecendo hoje. Aqui, tempo. E aqui, o número de incidências, né? O número de aparições, de incidências ufológicas. Então, se a gente ver... Vamos pegar aqui 1950, 60, 70, 80, 90, 2000... Deixa eu aumentar o meu gráfico aqui, peraí. 2020, né? Hoje. Ok? E aqui, 2010. Só para a gente ter uma noção. Como é que esse gráfico se comportou? Então, preste atenção. Então, nós começamos em 1947, uma grande onda de aparição ufológica, já começamos no pico, e essa onda ufológica, ela foi crescendo no mundo, tá? Ela foi crescendo, ela foi crescendo. Ela foi crescendo, ela teve um pico na década de 70. Vem coincidindo com o pouso do homem na lua, em 1969, e o grande conclave estelar de Chico Xavier, da data limite, que vai estabelecer a chamada data limite. Ok? Então, praticamente, tudo aquilo que vocês sabem de data limite, é este período aqui, né? Ok? Então, de repente, de repente, começou a acontecer isso, para quem estudou ufologia, ela começou a dar um decaimento. Decaí. Quando chegou, praticamente, aqui em 2000, estava muito baixo. Muito baixo, tá? Aí, aconteceu um pequeno levantamento, e depois de 2010, 2011, começou a crescer. Começou a crescer. E hoje, nós estamos num pico de aparição de naves e de casos e de fenômenos. Tá ok? Bom, uma coisa interessante, nós, há dez anos atrás, quem acompanhava ufologia, quem acompanhava, vamos assim dizer, esses cientistas materialistas, né? Que falava muito naqueles programas do History Channel, o universo. nós tínhamos um programa lá, chamado O Universo. Tá ok? Então, era um programa de astronomia e astrofísica, de divulgação científica, tá? Então, tinha o Michio Kaku, tinha o Tyson, aquele Greg Tyson, né? Aquele que fez o Série Cosmos Moderna, né? Então, esses professores clássicos de astronomia e astrofísica, de divulgação científica. Então, eles falavam muito de teoria quântica, teoria das cordas, universos paralelos e tal. Mas, toda vez que se tocava na ideia de extraterrestre, aqui, todos eles davam risada do assunto. Aquele Greg Tyson, então, é o pior deles. Ele nunca aceitou a presença extraterrestre aqui, porque era impossível, porque não tinha como, a teoria da relatividade não permitia. Esses indivíduos ficavam nessa história. Ok? Muito bem. Mas, de uns 10 anos para cá, se você, por exemplo, nunca omitiu o caco, nunca, ele apareceu num programa de ufologia. Nunca. Até então. Mas, agora, ali em nível do passado, e alguns outros programas do History que estão falando, ele está entrando e falando que estão revendo, que eles tiveram que rever, porque os fenômenos mostram, principalmente, quando a força aérea mostrou aquele objeto, começou a liberar material, ele falou, porra, nós temos que rever os nossos conceitos. Então, alguma coisa, alguma coisa está acontecendo nos bastidores dos governos, né? Então, nesse período começou a acontecer alguma coisa e esses divulgadores científicos aí começaram a rever a sua percepção sobre o fenômeno extraterrestre aqui. Eu quero que vocês entendam, se esses cientistas, prestem atenção, se esses cientistas admitirem que os extraterrestres e as inteligências avançadas estão aqui presentes entre nós, você não tem noção do que acontece com a ciência e com a astrofísica e você também não tem noção do que acontece com todos os projetos da NASA, com todos os projetos que existem aí de pesquisa fora da Terra. É telescópio de bilhões de dólares para pesquisar um planeta não sei aonde, para encontrar exoplaneta. a China prestem atenção, a China ela inaugurou um radiotelescópio o maior do planeta já feito. Esse telescópio tem 500 metros de diâmetro, você sabe o que é isso? Você sabe o que é 500 metros? Você já calculou o que é 500 metros? de uma bacia enorme e entrevistando o diretor do projeto e disse assim que a única intenção de construir esse radiotelescópio é encontrar vida extraterrestre. chinês, cara, chinês falando em encontrar vida extraterrestre. É um negócio absurdo. A China é um país comunista totalmente fechado, eu não discutia isso de forma nenhuma, qualquer evento ufológico na China era bloqueado. Hoje, numa pesquisa feita, na China comunista existe milhares, estou falando milhares de grupos de ufologia se reunindo e estudando o fenômeno a parte do governo até, de tanto interesse que o chinês tem por ufologia por vida extraterrestre. Então, algo está acontecendo nos órgãos governamentais e no nível de aparição que está fazendo hoje em dia que ninguém mais, ninguém mais, nenhuma autoridade científica ou militar ou governamental pode negar a existência do fenômeno. Ok? Então, todo indivíduo que tem informação, um cientista americano que tem acesso a alguma informação, ele vai ver que os negros investiram grana pra caramba na pesquisa extraterrestre. ligado ao desculpador. Como é que chama aquele cara antes do Elon Musk lá, que tinha a fazenda lá? Você lembra, Paulo? Como é que é? A Walker lá. Ele era dono da fazenda e ele vendeu agora pra esse outro cara aí. ele faz equipamento pra NASA. Ele tem uma indústria que trabalha pra NASA, que faz, não sei o que ele faz pra NASA, a indústria dele, sabe? Mas não sei se você sabe, mas a NASA ela terceiriza as coisas, tá? A NASA ela só coordena o projeto, por exemplo, na época do pouso na Luba, o módulo lunar, foi uma empresa que fez. O módulo de comando é outra empresa, o paraquedas é outra empresa, a roupa do astronauta é outra empresa, quem ganha concorrência vai fazendo, entendeu? Então, e esse cara, eu esqueci o nome dele, e ele também, a empresa dele produz equipamento e material pra NASA, e material lá pra estação espacial orbital. E esse cara, aquele o Rancho Skinwalker lá, né? Antes, o governo americano fez um contrato com ele de 400 milhões de dólares, sabe o que é 400 milhões de dólares? Pra ele fazer essa pesquisa, essa investigação sobre extraterrestre. Agora, eu falo, dá um milhão pro Lala, você vai ver o que acontece, eu faço choveiro no deserto, desce o disco voador aqui na porta. Você viu que o nosso disco porto já está sendo pronto ali, né? Você viu, né? Estamos fazendo um disco porto aqui, vai pousar a nave, né? Então, nós estamos começando a perceber que a ciência já está se curvando totalmente ao fenômeno. O Pentágono investindo grana, investindo dinheiro, o pessoal ligado à NASA. Sabe o que está acontecendo? Está chegando um momento que não tem mais como esconder da humanidade. Não tem mais como esconder. À medida que eles começam a aparecer, olha, a aparição nesta época, que era uma coisa, quem tinha máquina fotográfica era rico. E as máquinas fotográficas eram uma merda, todo mundo sabe nessa época aqui. Máquina boa custava uma fortuna, certo? Filme, aqueles filmes, é uma merda aqueles filmes, né? Se você tivesse um filme com asas errado, você não fotografava desculpador nem a pau. Então, o que está acontecendo? Hoje, a mídia, qualquer celular, qualquer negro está filmando, cara. Então, o número começa a aumentar, ok? Mas, qual que é o medo desses caras? O medo desses caras é o seguinte, eles investem bilhões de dólares na NASA. É muito dinheiro, é muita grana. Esse projeto de Marte, de investigação, mandar um robô para Marte, todo mundo, até os árabes mandaram uma sonda para Marte, né? Sabe? Chinês indo para Marte. A China, ela vai chegar a um ponto que ela vai superar os Estados Unidos em pesquisa espacial. Escuta só, eles estão investindo pesado em pesquisas espaciais. Mas, agora, tem um detalhe muito interessante. Nenhum desses governos tem a noção do que seja, na verdade, um extraterrestre. Na verdade, essa questão espiritual do extraterrestre, essa questão transcendental do extraterrestre, essa questão do projeto Terra, essa questão de quem manda aqui no planeta são eles. Quando você assiste alienígena do passado, você percebe que eles estão aqui há milhares de anos. É muito engraçado, eu estava assistindo hoje um History Channel lá, alienígenas do passado, e estava falando sobre os aborígenes australianos. E disse que quando os ocidentais chegaram lá e perguntaram para eles, de onde vocês vieram, né? porque você sabe que a Austrália é totalmente isolada do resto do mundo, ela é longe, e aqueles aborígenes é uma etnia totalmente, não tem outra igual no mundo. Eles são muito diferentes etnologicamente falando. E aí, quando os ocidentais perguntavam de onde vocês vieram, eles falavam assim, do céu. Eles sempre apontavam o alto. Eles não falavam que vieram lá de outro continente, de outro lugar, não, lá de cima. Então, é óbvio que todo o projeto Terra, toda a vida aqui na Terra, ela foi implantada artificialmente por inteligências extraterrestres. Bom, um outro detalhe que está sendo discutido também no History Channel, e os cientistas, cientista russo, mas cientista do governo russo, cientista sério, que publica um artigo, preste atenção, que a Lua, a Lua, ela não pode existir dessa forma se ela não for um objeto artificial. De grande porte. E aí, e eles escreveram que a Lua é fruto de uma inteligência artificial. Alguém trouxe esse objeto, instalou, estabilizou a Terra para poder ter vida na Terra. E aí, a Lua estabiliza a Terra. Se não, se a Lua fosse embora daqui, não tivesse a Lua, o eixo da Terra oscilava muito, e nós tínhamos muita terra, bota o mara e moto, o clima era uma merda. Então, engenheiros siderais, projetaram a posição da Lua, o tamanho dela. E eles calculam que a Lua é oca e que a Lua deve ser uma grande base extraterrestre. E, e sabe como é que eles pesquisaram isso? Eles perceberam uma coisa muito engraçada, todas as crateras da Lua têm a mesma profundidade. ou seja, elas não conseguem, o que foi? Elas não conseguem, elas não conseguem afundar muito. Então, vem um asteroide, um meteorito, bate, ela forma a cratera, mas a profundidade é a mesma. Ou seja, porque eles acreditam que a Lua seja assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. então, tem uma uma estrutura totalmente artificial, oca, e aí eles fizeram uma camada externa de uns 30 quilômetros, uns 30 quilômetros assim, em volta, seja uma camada, não sei se, eu não lembro agora se é 15 quilômetros, aqui, e essa estrutura aqui é metal. E aqui, e a Lua é grande, é um putácido grande. Então, aqui eles colocaram um material em volta, em grande quantidade de basalto, aquela coisa toda, e que quando esse asteroide bate, ele segura a radiação que vem do Sol, do espaço, a radiação cósmica, e segura contra impactos também. Então, essa nave, ela fica isolada. E para quem está ali fora, acha que é um astro natural. E aí, como que eles desconfiaram disso? Eles desconfiaram da seguinte maneira. Quando Apolo 11 pousou, pela primeira vez, os caras deixaram um sismógrafo na Lua. Um sismógrafo. E aí, eles jogaram, jogavam coisas, a hora que a nave estava indo embora, ele jogava o módulo lunar de volta. Sabe aquela parte que não usa mais? Eles jogaram de volta na Lua. Então, quando eles jogaram de volta na Lua, quando bateu, se a Terra fosse como na Terra aqui, batia, dava um tremor. Certo? Não. Na Lua aconteceu o seguinte, ela batia e fazia assim, Ficava reverberando, ficou por uma hora reverberando. Como se ela fosse oca, como se fosse uma coisa oca, uma estrutura. E aí, numa outra missão, acho que era Apolo 12, eles lançaram o módulo inteiro para baixo. E aí, ficou três horas vibrando. Então, isso não acontece numa estrutura tal. Eles estavam querendo estudar o solo lunar, como a onda se propaga, entendeu? Então, a onda está fazendo o quê? Ela está batendo e voltando, batendo e voltando, ela fica ressoando, ela fica ressonando. Ela não distribui para a Terra toda, no sentido assim, como na Terra. Daí, é como dar um terremoto, terremoto, o pico, acabou a onda, já estabiliza o terremoto. O sismógrafo faz assim. Então, agora eu pergunto para vocês, que raça teria a capacidade de construir uma astronave do tamanho da Lua? E camuflar ela, estabilizar e colocar sempre uma face voltada, oculta, não deixando ninguém ver do outro lado, até a hora que a gente está agora, agora a gente está maduro, então fomos lá por trás, né? Você está entendendo? Mas agora já está na hora das grandes revelações, das grandes descobertas, então por isso que nós estamos chegando num momento totalmente crítico, a ciência, ela já está com capacidade tecnológica para descobrir essas coisas. E nós estamos amadurecidos científico e tecnologicamente, mas não espiritualmente, tá? Para entender vida extraterrestre. porque à medida que nós estamos desenvolvendo telescópios, cumprindo outros planetas, certo? Vai ser inevitável a gente encontrar alguma coisa. Então seria mais inteligente se o grande comando que comanda tudo isso aqui, que vocês, os crentes, chamam de Deus, nós poderíamos estar diante do maior evento já acontecido nesse planeta Terra.